Ô, Jefão, conta pra gente que história é essa que você é filho do Kid Bengala, mano, é verdade? Então, é o que o público lá da casa fala, não, os internautas que assistem aqui, os assinantes, né? Sim, sim. É o filho do Kid, aí todo mundo fala, é o filho, a minha rua fala, é o filho do Kid. Vamos lá. Vamos lá, gente. O povo da igreja é o filho do Kid. Mas se a gente fizer o, o chamar o ratinho, fizer o teste de DNA, qual provavelmente vai ser o resultado, assim, positivo ou negativo, mano? Não sei, cara, acho que vou chegar na minha mãe e falar, que história que é essa aí? O foda não é ser filho do Kid, o foda é imaginar o Kid comendo a tua mãe, né? Isso que é dureza, né, mano? Ei, mãezinha, não vejo isso aqui, hein, pelo amor de Deus. Mas a galera fala na zoeira, a galera fala porque acredita de verdade, tem alguma semelhança entre você e o Kid? Cara, acho que só a cor. Agora, o tamanho dele, não sei se ele aplicou alguma coisa. Não quero nem saber. O seu é natural. Não, o meu, sim. Tá. Mãe trabalha todo dia, né? Mas calma aí. Fazer massagem. Mas é natural, full, tipo, na hora do vamos ver. Dá uma injeçãozinha. Não tem injeção? Não, não, não. Então toma um azulzinho. Tá dar lá frio. De vez em quando, de vez em quando. Mas aí eu curto mais tomar uma cerveja mesmo. Escalbites. Cervejinha? Você tá zoando. Ele bebe... Escalbites e o... Catuaba. Catuaba? Pô, é batata. Bom, então voltando a falar de possibilidades. Vamos lá. Você já é profissional, grava para todas as produtoras e tudo mais. Sim. E se pintar, você vai fazer brasileirinhas? Sim. Colocou silicone, vamos lá. Cara, eu já falei pra ela aí, não é de hoje. Mas e se chegar lá, a galera fala, hoje é com o Kid? Não, com ele eu não faço. Não? Por quê? Não, mas você deixaria? Não, cara, trampa é trampa, eu não ligo, não. Você não liga. E você não grava. Sim, com ele eu não gravaria, não porque eu tenho nada pessoa dele, mas assim, nos vídeos, pelo jeito que ele faz. Eu acho que me machucaria, então eu não iria. Ah, tá. Mas você já tá meio acostumada com o meu papel. Não, não tô não, porque aqui, eu sei trabalhar. Pô, caralho. O cara é... Aqui dá pra trabalhar, né? Mas fala que o dele é meio mais macio, a gente vê o que ele vê aqui. Fala que o dele tá fofo, assim. É verdade, né? Não, verdade, ó, você trabalha lá, você sabe o que que a galera fala. É, mas eu não sei não. Fala que não tá mais 100% não, tá meio geléia. Eu acho que não machuca, sei lá. É, isso aí tá saindo da sua boca, não é verdade? Não, eu ouvi dizer, falaram. Nos vídeos, nos vídeos dá pra ver, né? Dá? Dá, dá pra ver, pô. Nos vídeos dá pra ver. Quando o cara tá bem hétero, eu mando pra meia boca, né? É? Se olhar o seu no vídeo, o seu tá lustroso, assim. Pô, o meu tá bonitão, cara. Parece minha cabeça. Já parece mais o nosso cotovelo, né? Vai ter que ir aqui, vai ter que montar o outro. Ô, tem uma pergunta. Manda ver. Tem uma pergunta, vamos deixar o Kid ir. Vamos, vamos, ele vai vir aqui, ele vai querer bater na gente, mano. Se rolasse uma cena pra você gravar com um cara, mano, você gravaria uma cena com um cara, mano? Cara, eu já tive muitas, muitas propostas já. Só que eu não faço. Não? Por qual motivo? Então, é algo que eu não curto, nada contra também, quem curte, quem gosta, quem faz. Sim. E a imagem também, né, mano? É. Uma vez que você faz algo que você não quer pelo dinheiro, sem pensar nas consequências que pode vir depois, aí não tem como voltar atrás, cara. Isso é verdade. Porque você já assina o contrato, a imagem tá na janela. Mas vamos pensar. E o dinheiro acaba, né? E a imagem. Sim. Mas se for uma grana considerável. Ah, cara, já recebi até 30 mil já. Recebeu? Sério? Já recebi a proposta já. Sim, é isso que eu... Sim, sim, já até 30 mil. Pra fazer três cenas. Qual, 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 será que eu pergunto? Quais era a cena? Não, pergunta. O que que ia rolar na cena? Tudo. Mas você ia levar ou você só ia... Então, esse é o problema. O cara queria botar em mim. Ah, caralho! E depois eu blocar o cara. Não, não, não. Vamos lá. Broca, broca, estranho. Vai, pai. Mas e se fosse só você brocando o cara? Também não. Também não? Também não. Tá, tô pensando. E se fosse só ele vim, você... Também não. Tá, tô pensando, tô jogando. Mas se fosse só pra... Pensa que a internet não tem fronteira, né? Não tem, cara. Esse papo é só pra gringa daqui a pouco. Capa daqueles vídeos. Sim. E começamos e, nossa, ela tava tão cheirosa. O prequito bem cabeludo, como eu gosto, parecia até um... Um passarinho-cuduru. Parecia!